Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade é um comentário rápido, porque eu acabei de assistir a resposta do pastor Silas Malafaia, a nota de repúdio que o Conselho Federal de Psicologia escreveu com relação à participação dele naquele programa da Marília Gabriela do SBT. Acho que a grande maioria de vocês já deve estar sabendo que aquela participação do Malafaia, naquela entrevista do Malafaia, gerou um certo rebuliço na internet. Então muitas pessoas se motivaram a produzir vídeos, a escrever textos, enfim, criticando vários pontos daquela entrevista. Eu, inclusive, fui um deles que eu fiz um vídeo falando sobre a cura gay, o mito da cura gay. Alguns dias depois dessa entrevista, o Conselho de Psicologia lançou uma declaração contrária ao que o Malafaia tinha colocado. Essa declaração foi publicada no dia 7 do 2. Bom, esse comentário é o seguinte, né? Se você for analisar o Conselho, a função do Conselho de Psicologia, na verdade são quatro as funções dele. Regulamentar, orientar, fiscalizar e discutir a profissão. Discutir a psicologia. Conselho Federal de Psicologia não emite opinião, não emite opinião sobre absolutamente nada, ou não deve omitir opinião sobre absolutamente nada. Porque ele representa uma classe profissional. Então ele tem que utilizar aquilo que é de comum nessa classe, que é a ciência. Porque a psicologia é uma ciência. Certo? Então quando algum indivíduo, seja ele um psicólogo, qualquer pessoa, né? Vai a público, enfim, divulga alguma informação sobre o comportamento humano que não é tão legal, é importante que o Conselho se manifeste. E apresente por que aquelas declarações feitas não foram tão legais. Só que essa manifestação, ela tem que ser feita com base em evidências. Com base em evidências. Então assim, gente, o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, colocou que ficou envergonhado, sentiu vergonha dessa declaração do CFP. Eu também. Eu também senti vergonha. Eu esperava, isso é um tipo de texto assim, de alguém que tem um blog. De alguém que tem um blog descompromissado, mas exercendo a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de crítica, que resolveu escrever um texto, né? Desconstruindo algum tipo de argumento e tal, mas sem nenhum tipo de pretensão. A pessoa foi lá e simplesmente falou, ah, não gostei disso aqui, porque isso aqui inflige tal coisa e tal. Normal. Só que, como eu falei, o Conselho de Psicologia não cabe a ele emitir opiniões, não cabe a ele fazer críticas sem embasamento. E foi o que eles fizeram. Então parece, é claro que eu não sei, mas... Esse tipo de nota aqui parece que realmente alguém sentou e escreveu. Ah, vou escrever agora durante 30 minutos aqui uma carta e vou publicar na internet. Só que isso representa uma profissão. Eu sou psicólogo, isso aqui teria que me representar e de maneira nenhuma esse texto me representa. Por que esse texto não me representa? Porque ele não tem evidência nenhuma, ele não apresenta nada, ele não apresenta fonte para nada do que está escrito aqui. Simplesmente a pessoa sentou e escreveu um monte de coisa e não disse de onde que tirou, não disse da... Não tem referência. Não tem referência. Certo? Então, assim... E eu vou dizer... Além desse fato de não ter referência, ainda tem algumas colocações que não dizem muita coisa ou não dizem nada. Por exemplo, eu vou dizer aqui, ó... Quando ele fala que é... A questão da homossexualidade como uma doença, né? Então escreve aqui, isso é uma... A palavra da pessoa que escreveu, né? Considera que a homossexualidade não constitui doença. Falando da psicologia. Considera que a homossexualidade não constitui doença, desvio ou perversão. Posto... Aí vem o problema. Aí vem o problema. Entendeu? Posto que diferentes modos de exercício da sexualidade fazem parte da possibilidade de existência humana. Não. Não, 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 não. Isso aqui você pode achar isso. Mas não é isso. Não é por causa disso. Não é por causa das diferentes possibilidades de existência humana que a homossexualidade não é doença, gente. Homossexualidade não é doença porque ela não gera um prejuízo funcional, ocupacional, social em função dela. E não foi alguém que escreveu isso em algum lugar, alguém que apresentou isso em algum lugar, algum ativista que falou isso na televisão. Não é por causa disso. Não é por causa disso. É porque ciência, pesquisadores já foram e investigaram isso. Não há uma correlação entre sofrimento subjetivo, entre prejuízo funcional e a homossexualidade em si. Aí você vai dizer, então por que muitos homossexuais sofrem? Homossexuais sofrem por causa do preconceito, por causa do preconceito que incide sobre eles. Certo? Então quando um indivíduo desse sofre, quer buscar uma ajuda, a ajuda oferecida a ele não deve ser no sentido de reverter a orientação sexual dele. Mas no sentido de instrumentalizar esse indivíduo, apresentar para ele algumas técnicas eficazes de manejo do estresse, de habilidades sociais, de tomadas de decisão, enfim, uma série de coisas que a psicologia já dispõe. Certo? Então apresentar para ele essas técnicas que ele vai poder utilizar no cotidiano dele para viver melhor numa sociedade que é preconceituosa. Então é nesse sentido. Aí tem um outro problema também bem envolvido disso, é que a cura gay, ela não é desmerecida porque ela fere os direitos humanos, porque ela é uma forma de homofobia. Não, não é por causa disso, gente. Não é por causa disso. A cura gay, ela é desmerecida, ela não é incentivada, certo? Porque ela não é eficaz. É só por causa disso. Ela não é eficaz. Então já foram feitas uma série de investigações e as conclusões são que ou essa terapia, ela não resolveu, ela não modificou a orientação sexual do indivíduo, ou ela até prejudicou esse indivíduo em vários aspectos da vida dele, certo? Potencializando esse preconceito que ele já sofria. Então além de ela não aliviar em absolutamente nada, certo? Porque o indivíduo está tratando uma coisa que não é o problema dele. E não é o problema porque não é isso que está causando o prejuízo funcional dele, certo? Então ele está tratando aquilo ali e quando poderia focar em outra coisa e melhorar a sua qualidade de vida, certo? Então, e isso tem um prejuízo, ele vai sofrer mais tempo com aquilo ali. Então além dessas terapias, elas não serem eficazes para modificar a orientação sexual de ninguém, certo? Elas ainda não são, ainda podem gerar efeitos negativos para ele. Então é por isso que esse tipo de tratamento não é recomendado, porque ele não trata nada. E ele não trata nada porque a ciência já investigou e mostrou que ele não trata nada, certo? Então é tão difícil falar isso. É tão difícil escrever uma resposta a esse pastor que falou essas coisas no programa lá, objetiva e baseada em dados e fatos e mostrando que de fato esse tipo de argumentação não faz sentido. que cura gay não existe, porque o método não é eficaz para modificar a orientação sexual, que a homossexualidade não é uma doença, porque ele não gera o prejuízo funcional em função dela, não gera um sofrimento subjetivo em função dela. É tão difícil colocar isso. Essa seria uma resposta muito interessante ao pastor. Mas não colocam, eles ficam realmente nesse discurso social, nesse discurso, sabe? O tipo de coisa que não leva a lugar nenhum. Todo mundo sabe isso aqui. Todo mundo sabe isso aqui. Agora as pessoas ainda continuam com esse preconceito. Por quê? Porque isso aqui fica no campo das ideias. Então tem que trazer para as pessoas ciência. Tem que trazer para as pessoas evidências científicas que já existem. Não é uma coisa assim de, ah, não tem nada sobre isso. Não, tem várias coisas. Eu fiz um vídeo falando sobre a cura gay e a busca pelas evidências. E lá eu coloco mais detalhes nessa questão. Então assim, isso aqui inclusive foi um prato cheio para o Malafaia. O Malafaia pegou isso aqui, foi muito bom para ele. Na verdade foi um tiro no próprio pé do conselho de psicologia. Então tem duas coisas, né? Primeiro para o conselho, certo? Escreva, se manifestem com base em evidência. Porque a psicologia é uma ciência. E já existem centenas de publicações sobre os mais variados temas. Coisas atuais, coisas de 2012, 2013. Então busquem essas evidências para construir os seus posicionamentos. E daí realmente representar uma classe. Representar as pessoas. Porque você está usando aquilo que nos une. Que é a ciência, que é o conhecimento científico. Agora ficar escrevendo um texto desse aqui e dizer que está representando a psicologia e não sei o que. Porque, sinceramente, não me representa. E eu sou obrigado a concordar. Apesar de discordar em praticamente tudo o que ele falou. Para não dizer tudo. Mas nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Malafaia. É vergonhosa esse tipo de manifestação. É vergonhosa. Certo? Novamente, isso aqui eu esperava de um autor de blog. Isso aqui eu esperava de um autor de blog. Outra coisa agora. Para quem também dissemina essas informações. Você foi um das 25 mil pessoas que curtiram isso ali. É claro que, igual eu falei. Esse mecanismo faz com que a gente faça. Sinta prazer até em disseminar informações que vão contra os nossos adversários. Que vão contra os nossos inimigos. Mas pensem bem antes. Nem toda a informação que vai contra o alvo é uma informação válida. Então leia criticamente as coisas. Analise os pontos que são colocados. Veja-se, principalmente, né? Aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. Exerça seu ceticismo, gente. Exerça seu ceticismo. Exija fontes das informações. De onde você tirou isso aqui? De onde você... Entendeu? Isso é um direito seu. Então existe. Se a pessoa não fornecer... Descarte. Descarte. Porque aquilo ali é uma opinião. E a opinião entre do outro e a minha... Não faz diferença nenhuma. Certo? Então descarte essas informações como sendo autênticas. Como sendo verídicas. Busquem evidências das coisas. Certo? Então era isso, gente. Eu tenho muitas críticas ao Conselho Federal de Psicologia. Há práticas, inclusive, deles. De vetar pesquisas. Mas isso aí eu vou deixar pra outro... Pra outro vídeo. Eu só queria fazer esse vídeo aqui também mais rápido. Esse comentário. Pra dizer que... Isso aqui foi um prato cheio pro Malafaia. Vocês deram a faca e o queijo na mão. Foi isso. E outra coisa que eu vou ser obrigado a concordar... Né? E vou terminar esse vídeo com isso aqui. É que o Malafaia falou, né? Que o Conselho Federal de Psicologia... Perdeu uma grande oportunidade... De ficar calado. Triste. Triste.